Pô, mano É que normalmente eu escuto vários bagulhos diferentes Mas o estranho É que eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa, tá ligado? Como se nós criássemos um padrão E todo mundo devesse se encaixar ali dentro daquela forma Mas minha realidade é totalmente diferente, pô Onde que eu vivo? Eu tento ficar tranquilo Escrever umas paradas mais calma Mas não tem como eu ficar calmo Não tem E eu tento descrever isso tudo em poesia Isso é minha vida Tinha que fazer algum sentido Envadecido Nem sentimos valores sendo esquecidos Muitas vezes desconhecidos Cortaram a raiz e trocaram por comprimidos Genérico, mas vi sem bula Aquele que perambula e bula o sistema de quem simula Ideia chula Com gula em cima do cash Ninguém quer ser bambada ou toca igual grama Mas tem flash, chula igual mó com o X Pra quê? Nós entra na guerra sabendo que é pra matar ou pra morrer Eles não me servem e nem vem me proteger Quanto os irmãos nós vai perder no cumprimento do dever A bala come, o corpo some Tem sofrimento a toda hora Morre quem passa fome sem nome Nós somos massa de manobra E eu nem tô ligando pra quanto Entretanto me preocupando no que isso um dia possa gerar Crianças portando um cano Trocando, deitando e eu pensando Ainda que o rap veio pra me salvar Só vejo os mano vagando, brigando Se derramando, cismando que tá ritmando Mas não tem nada pra falar Tu me subestimando, eu sustentando A responsa é rimando Pra não deixar os menós sair pra roubar Perdeu o playboy Se reage vira queijo suíço Aparelho camelo e 20 gramas do maciço Não adianta Já tá com a faca na garganta Enquanto o Xande espanca no morro para a palcanta Já tá com a faca na garganta